Olá galera, como é que vocês estão, tudo bem? Acabei de chegar aqui no mall Baby, what's the name of the mall? Menlo Park Mall A gente vai assistir o filme, o Ocean Age, que ele tem a Rihanna Esqueci o nome das outras, enfim Aí nesse mall aqui ele tem como se fosse assim, tipo restaurante Ele tem o menu, aí você pode pedir, você tem o garçom que ele vem atender você Aí eu queria fazer pra vocês, porque é um pouquinho diferente Normalmente dos movie theater que a gente vai, né, do cinema Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá comigo Pronto gente, já chegou aqui, agora a gente já tá indo pra nossa sala, tá? Então vamos lá que eu mostro pra vocês, a nossa sala é 6 Vi ela aqui com a R canada! E prende Do you think we vou kız? Sean? Dua! Dua E G 8 ει Então tá, a gente vai sentar aqui, daí a hora de fazer o almoço pra vocês. Gente, acabamos de fazer a nossa ordem, Gabriel pediu... Qual é o dele? Sandwich de avocado com chicken. Eu pedi um burger, um classic burger. Eu tô falando baixo porque a gente já tá aqui dentro, não pode ficar falando muito alto. Bom? Bom, vocês sabem, é cinema, né? E aí tem mais gente aqui perto e tal. Ah, cala a boca. Aí a gente fez a nossa ordem aqui, eu não filmei pra vocês também porque é chato, mas... Cala a boca. A garçonete acabou de passar ali, então ela tá fazendo as ordens aqui. Ela faz de duas em duas ordens, aí ela volta pra fazer dos demais, tá? Então a hora que chegar eu mostro aqui pra vocês, eu vou comer e vou assistir o filme, tá? Depois a gente conversa e eu digo pra vocês como que foi aqui, tá? Eu acho que vocês vão ficar aqui, juntos. E o resto de nossa vida, serão o melhor de nossa vida. Só me diga se você gostou de sua irmã. Vocês vão conseguir ver. Nós vamos pra você ver. É um burger, batata frita e hamburguer. É uma faca aqui. Eu vou começar aqui pra começar a ficar comendo. Agora fica mais craque. Agora fica um pouco comendo, né? Comendo, mãe? Você não é convidada. Vamos lá. É, é o que é o que é a gente. Ela está na internet. Comercial cameras. Comercial cameras. Meu nome é Debbie. Leibe. Qual é o seu nome? Able. Nós usamos real nomes aqui. Pode falar para você? Eu pedi para você. Ela é uma das bestas na Oeste Coast. Ela é uma das outras clientes. Ela é uma das outras clientes. Não sei. Outra clientes? Não? Sim. Você disse? Gente, acabou o filme. O filme foi incrível. Não sei quando esse vlog vai subir para o YouTube. Mas, sim. Se ainda estiver no cinema, vá. Porque é muito bom o filme. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu não mostrei muito ali para vocês. Porque eu estava curtindo o filme e tudo mais. Mas eu quis fazer esse vlog rapidinho. Só para mostrar para vocês. Como que funciona aqui esse cinema. Então eu vou finalizar o vlog por aqui. Porque já está tarde. É quase meia noite. A gente não está indo para casa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa um joinha. Se inscreve aqui no canal. Assine o sininho. Me segue em todas as redes sociais. Que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.